No domingo, o revezamento será feito pelos moradores de Tubarão, Laguna, Palhoça, São José e Florianópolis. Então, vamos conhecer um pouco da história da capital catarinense e os caminhos por onde a tocha olímpica vai passar por lá. Água por todos os lados. É o que a tocha olímpica vai encontrar em Florianópolis. A cidade tem uma porção continental, mas a maior parte do município está na ilha de Santa Catarina, conhecida pelas lindas praias. E foi graças ao mar catarinense que Josiane se tornou uma medalhista paralímpica. A remadora conquistou um bronze nos Jogos da China em 2008 e este ano busca o ouro no Rio de Janeiro. As expectativas são muito boas em relação aos tempos e as conquistas que nós já tivemos anteriormente. Josiane é uma das atletas beneficiadas pelo Bolsa Pódio, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte para que os atletas com reais chances de medalha nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 possam investir na preparação. Antes disso, ela já recebia o Bolsa Atleta e conta que o programa mudou os treinamentos. Quando veio a Bolsa Atleta eu já consegui começar a me alimentar melhor, adquirir a minha primeira moradia pelo Minha Casa Minha Vida. Então está tudo relacionado a essas políticas públicas, sociais e de incentivo ao esporte. Josiane treina duro e o local dos treinos é um incentivo a mais. O clube da remadora catarinense fica próximo a um dos cartões postais da cidade, a ponte Ercílio Luz, inaugurada em 1927 e tombada pelo IFAM como patrimônio cultural material. O monumento é o ponto de partida da tocha olímpica em Florianópolis. Ao longo desse trajeto, a tocha vai passar por monumentos e lugares tombados pelo IFAM, que contam um pouco da história da cidade. E além dos atletas que brilham na festa da tocha, tem mais gente feliz por conduzir o símbolo olímpico em Florianópolis. A estudante Rafaela, de 15 anos, e os colegas de escola produziram um vídeo para um concurso de um dos patrocinadores dos Jogos Olímpicos. A produção foi selecionada e Rafaela vai representar os amigos carregando a tocha. Eu senti, tipo, nossa, né, fui aprovada. E a passagem da tocha olímpica em Florianópolis vai ser uma oportunidade para que o mundo conheça um pouco da cultura local. O ponto de cultura baleeira trabalha com a capoeira angola, mantém um cineclube e desenvolve ações de educação popular. A gente é um ponto de cultura que é descentralizado, ele atua dentro da escola, a gente está dentro da escola com cineclubismo, está junto do Mais Educação, Escola Aberta, está dentro do Conselho Local de Saúde, dentro do Posto de Saúde, está dentro da associação de bairro, da associação comunitária. O ponto de cultura também atua com iniciativas de geração de renda. Um grupo de mulheres desenvolve um artesanato típico da região, a renda de bilro. A maioria das rendeiras aprendeu a arte ainda pequena. Quem ainda não sabia, está aprendendo com as colegas. As nossas mães pegavam o pique e botavam na almfada com o alfinete, com o espinho, fazendo alfinete, e com a bananeira fazendo linha. Então a gente aprendia a fazer renda. Eu fico feliz, quando tem uma pessoa nova fazendo renda, a gente fica feliz, porque o menos não se acaba, a renda não se acaba, né? Porque as idosas vão deixando de fazer, porque tem problema de vista, não dá de fazer. Então quando as novas estão fazendo, a gente fica feliz. A maioria das rendeiras de bilro aprendeu esse tipo de artesanato com a mãe, com a irmã, com as avós. E nesses momentos de aprendizado, elas costumavam cantar as ratoeiras, que são canções tradicionais daqui e que elas sabem até hoje. Faltam 28 dias para os Jogos Olímpicos e 61 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!